Bom, no vídeo passado a gente separou os preços por cidades, então agora a gente vai, também conseguimos gerar grafos e analisando os grafos a gente percebeu que é uma variação no decorrer do tempo, então a gente pode nos questionar, será que isso tem a ver com a época do ano? E a informação que a gente pode analisar, então a gente vai começar a utilizar o array de Moscou e tentar separar em partes, então vamos pegar aqui por exemplo, moscou.shape, e aí de cara ele vai retornar aqui 87, e isso fala que é um array odimensional, é porque a gente consiste nesse slice, o que a gente fez, nessa separação que foi em meses, então a gente vai tentar aqui separar por anos e vamos analisar, realizar isso aqui por 4 anos, então o primeiro aqui a gente vai pegar para Moscou, Moscou até 12 né, seria o nosso intervalo, e aí definimos aqui, como retorno, se eu for colocar agora aqui ele, para a gente ver esse retorno, a gente tem aqui um array né, 79, 72, enfim os preços aqui nesse determinado ano, que é o ano 1 né, que a gente definiu, então vou dar um pause aqui, e vou gerar, para o restante dos outros anos, ok, pronto, coloquei aqui, mas antes vamos gerar um array que contará os 12 meses do ano, vamos colocar mais um no array, então por exemplo, eu tenho aqui o plt.plot, né, eu tenho aqui o plt.plot, né, e aí o array, o nosso array, ele vai ser um np.arrange, ó, arrange, 1 até 13, de 1 em 1 né, porque o, aqui seria 12 né, porque o, um ano tem 12 meses, mas a gente tem que contar mais um aqui, o nosso array para que o último apareça, né, isso para Moscou, ano 1 né, se a gente fizer isso, temos aqui de fato, o primeiro ano, ó, então a gente vê que os preços começam maiores, maiores, e eles vão decaindo ao longo dos meses, e posteriormente ali no final do mês, ele já começa a crescer novamente, né, então vamos fazer isso, o mesmo processo para os outros anos, tá bom, pronto, já escrevi aqui, ok, vamos utilizar isso aqui, e pronto, nós temos essa saída agora, ó, cada linha aqui, cada linha que eu tenho no meu gráfico, representa um ano, né, você vê que com base em seção de 1 a linha, o restante a gente vê que temos preços maiores, e eles vão oscilando nesse sentido de queda, né, bom, para identificar então cada ano, a gente vai utilizar a função legend, ok, então aqui eu tenho, vou pegar essa mesma visualização aqui, mas ao final, eu vou adicionar PLT, pronto, legend, aí tem o ano 1, opa, ano 2, ano 3, E aí, eu tenho aqui a minha legenda, simbolizando cada ano, o ano 1, eu de azul, o ano 2, de laranja, o ano 3, e o ano 4, e o ano 4 aqui, o mais vermelhinho, né, bom, então, é, a gente vê aqui que a legenda, ela indica, né, cada ano, é, e a gente consegue identificar que os dois primeiros anos, ó, o ano 1 e o ano 2, eles possuem preços baixos, enquanto os dois últimos, preços mais elevados, né, então a gente vai fazer uma comparação, vamos ver aqui, é, utilizar a função array recall, para verificar se os dois arrays são iguais, se 1 é igual a 2, é claro que eles não vão ser, mas essa comparação vai ser bem útil para comparar o preço dos anos, de anos diferentes, ok, então, por exemplo, a gente pode pegar o NP-ICO, NP, opa, Arrei Pico, Moscou, vamos ver se ele, se ele já traz aqui, pronto, Moscou ano 3, e Moscou ano 4, como retorno, ele vai nos dizer que é falso, que significa que eles não são iguais, a gente já sabia disso, né, só de visualizar, mas embora sejam diferentes, as diferenças, elas não são tão grandes, né, como a gente pode ver aqui, pelo menos visualmente, já que a gente consegue perceber que não houve uma inflação de ano para ano, por exemplo, para verificar se há uma grande diferença entre os valores de um ano para o outro, a gente pode utilizar a função ALCLOSE, ok, aqui, ó, função ALCLOSE, que verifica se os Arrays são próximos de determinado intervalo, e essa função também permite, essa função também recebe os Arrays que serão analisados, e a distância vai ser verificada, em todo momento a gente vai optar por 0,01, assim a gente vai saber se a diferença é maior que esse valor, então, por exemplo, ALCLOSE, Moscou, deixa eu ver se ele traz aqui, trouxe, Moscou 3, Moscou, ano 4, né, e isso, esse intervalo aqui, 0,01, que eu quero, então, ele nos retorna os falsos, o que significa que a diferença entre eles é maior que 0,01, mas agora se eu colocar 10, por exemplo, a gente vai ver que a diferença, agora que ele retorna o TRUE, significa que não temos uma diferença maior que 10, entre esses dois Arrays, então, sendo assim, a gente considera uma diferença pequena, mas até agora a gente só fez para Moscou, né, cidade de Moscou, então, vamos ver se a gente pode ver isso nas demais cidades também, no próximo vídeo, tá bom? Bom, deixa o seu like, comenta aí se você teve alguma dúvida nessa análise, me siga também lá no LinkedIn, e até o próximo vídeo.